Fala pessoal, tudo bem? Cláudio Brito falando, lembrando que nós temos um vídeo anterior a esse que se você não assistiu é muito importante que você assista, pois ele tem a base que eu vou utilizar durante esse vídeo. Lá no vídeo anterior nós começamos a falar das pessoas sem resultado, as pessoas que mesmo trabalhando duro, mesmo fazendo o que precisa ser feito, acabam não conseguindo ter o resultado que elas querem. O que será que falta com essas pessoas? Qual é o problema que elas enfrentam no seu dia a dia e qual é a consequência no futuro? Muitas pessoas vão insistir a vida inteira e não vão conseguir chegar onde elas querem. Vão ter um alto nível de ansiedade, de estresse, que pode inclusive resultar numa doença séria, como câncer, como depressão e tantas outras que podem estar por aí. O meu papel nesse vídeo vai ser compartilhar com vocês algo de extrema importância para virar esse jogo. Então, se você pode se beneficiar desse material, tenho certeza que muita gente que você conhece também. Chegou a hora de você apresentar esse material para outras pessoas, chegou a hora de você comentar aqui se você tiver dúvida, chegou a hora de você aplicar isso na tua vida. No vídeo anterior, você definiu o teu propósito em uma expressão única, aquela expressão que se você falar com um amigo. O porquê você faz o que faz vai ficar fácil entender. Como exemplo, eu vou trazer o meu propósito. O meu propósito é contribuir para o sucesso de pessoas e organizações através do conhecimento. Agora, importante que você, uma vez que defina esse propósito, você defina de três a cinco atividades que você precisa fazer para esse propósito se realizar. Então, vamos pensar no empreendedor de alto impacto. Eu estou falando aí do Lehman, eu estou falando do Jobs, do Gates. Você acha que esse tipo de empreendedor, ele tem uma vida extremamente atribulada ou ele faz apenas algumas atividades? Quem respondeu que ele tem uma vida focada com apenas algumas atividades, acertou. Um empreendedor de alto nível, ele tem, no dia a dia dele, tarefas de três a cinco tipos de atividades, não mais do que isso, para vencer o dia a dia dele. Depois disso, ele vai focar em outras coisas para ter um sucesso aí baseado no lado pessoal. Vai ficar mais tempo com a família, vai viajar, vai ler, vai assistir bons filmes. É isso que, a longo prazo, vai fazer com que ele tenha uma vida extraordinária, uma vida com muito mais resultado. Agora, como é que um empreendedor que está começando, ou um empreendedor pequeno, médio, pode aplicar o que esses grandes mestres aí do empreendedorismo fazem? É bem simples. Você precisa analisar agora o teu propósito, o que você escreveu no vídeo anterior e definir. De três a cinco atividades que você vai fazer no teu dia a dia para esse propósito acontecer. Então, vamos dar um exemplo? No meu caso, contribuir para o sucesso de pessoas e organizações através do conhecimento, eu preciso fazer alguns tipos de atividades. Vamos falar quais são? Vamos lá. Olha só. Para contribuir para o sucesso de pessoas através do conhecimento, eu preciso estar constantemente me atualizando. Então, o que eu estou fazendo? Lendo, estudando, fazendo cursos e também realizando. Se o meu papel é contribuir, eu preciso realizar esses cursos para que as pessoas tenham acesso ao meu conhecimento. Eu posso realizar palestras, eu posso realizar eventos e também participar de eventos. Eu posso ampliar minha network. Quanto mais pessoas eu conhecer, seguramente mais pessoas eu vou alcançar com a minha mensagem e eu preciso também vender. Se eu não vender, o meu propósito não se realiza. Eu não consigo atingir as pessoas que eu quero. Então, com isso em mente, eu começo a organizar as atividades que eu preciso fazer. Primeira atividade, qual é? É você participar e realizar eventos. É você fazer cursos e também realizar cursos. É você estudar, estar atualizado, lendo bons livros, bons filmes e também é vender. Com essas atividades, o meu propósito vai se realizar. Agora, vamos olhar para o teu caso. É nesse momento que você vai aprender, você vai ter algumas dúvidas, você vai ter alguns gatilhos que provavelmente vão te segurar aonde você está. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se conectar novamente com você mesmo. Você precisa pensar claramente sobre o teu propósito e você precisa tomar nota. Talvez isso leve mais tempo do que a duração desse vídeo. Então, fica tranquilo. Se você quiser, pausa o vídeo nesse momento e vai escrever lá o que você precisa escrever. Ok? Bom, agora que você já tomou nota, que você já escreveu aquelas tarefas que você precisa realizar para o teu propósito acontecer, chegou a hora de pensar um pouquinho mais a respeito das tarefas que você vai fazer e das tarefas que você vai delegar. Vou dar um exemplo para você. Lá no início, quando eu comecei, a venda era toda feita por mim, 100%. A pessoa entrava em contato, eu esclarecia as dúvidas, fechava, mandava contrato, a pessoa assinava o contrato, eu abria, dava acesso para ela aos nossos conteúdos online e durante muito tempo foi assim. Porém, eu precisava crescer, eu precisava expandir o meu negócio. E, alguns meses atrás, o que eu fiz? Contratei uma equipe de venda. Essa equipe vai ficar responsável pelo contato dos clientes até o fechamento, que era algo que eu fazia lá atrás. Daqui a mais um tempo, eu vou ter uma pessoa do administrativo que vai receber esse contato da venda e vai fechar, mandar contrato, tirar dúvidas finais sobre esse contrato que porventura possam existir e fazer o fechamento. Então, isso é algo que hoje eu estou delegando. A venda online continua sob a minha tutela, eu tenho uma pessoa para me auxiliar em tráfego, daqui a pouco eu vou ter uma equipe só cuidando disso. E aí eu vou ficar só na parte estratégica. Perceba que quanto menos atividades eu fizer, mais qualidade eu tenho na entrega. Então, se eu ficar somente na parte estratégica, a entrega da estratégia, o pensamento, o planejamento para os próximos passos do meu negócio, vão sair de forma mais clara, vão ficar melhores. É o nível que você precisa imaginar para o teu negócio. Então, aproveita a vibe aqui desse ambiente. A gente está no campus de Berkeley, na Califórnia. E essa faculdade que já norteou vários prêmios nobres, conhecidos, vários estudantes aí que são muito conhecidos no mundo, pode te trazer uma vibe diferente. Chegou a hora de você realmente finalizar esse momento. E se você tiver alguma dúvida, usa aqui o comentário da parte de baixo desse vídeo. Deixe aí a informação que você quiser, tá? A respeito das tuas dúvidas. No próximo vídeo, eu vou fazer algo específico para tirar essas dúvidas, para esclarecer o que você quiser a respeito desse treinamento. Tá bom? Grande abraço, até breve, até o nosso próximo contato.